Se você é membro do sexto round, anota aí na sua agenda, porque nessa quinta-feira, 29 de agosto, a partir das sete e meia da noite, temos a live dos membros ao vivo aqui no YouTube. A live dos membros que nada mais é do que o podcast do sexto round comigo e com vocês. Vocês entram ao vivo na tela, dividem aqui comigo e perguntam qualquer coisa, não só sobre MMA. E no final desse longo debate, eu sorteio camisas e luvas do sexto round, geralmente seis. Três de cada, quatro camisas, duas luvas, é bem bacana. E quem é membro também manda pergunta para o podcast da segunda-feira. Eu estou pensando em novos produtos, novos quadros também. Então, se você não é membro, vale a pena entrar a bordo, custa só sete pratas por mês e ajuda a financiar o sexto round também. Beleza? Vamos para a resenha. Na resenha de domingo, enchi o saco do Caio Borralho, mesmo o cara vindo da melhor atuação da carreira, por causa do desafio feito ao campeão do triclos duplestes. Porque não é factível para a próxima rodada, então considerei munição desperdiçada. No podcast dois dias depois, André Azevedo trouxe a teoria de que ele estava mirando no sul-africano, projetando a derrota desse Cruxan Strickland. Aí viraria o title eliminator do Caio. Ainda assim, duplestes e Strickland dificilmente lutam esse ano. Depois tem o vencedor de Wittake vs Kimaev e Aspreita. E se o duplestes perder, pode rolar trilogia. A Adesanya pode passar à frente. O perdedor de Wittake vs Hanset é muito C. Só que a minha sugestão, que era mirar no Israel Adesanya, admito, não soava muito provável. Porque o nigeriano é figurão, tem uma das maiores bolsas do esporte, muito prestígio, história. E o Caio está chegando agora. É alto risco, baixa recompensa para o ex-campeão. Verdade seja dita, Adesanya pegando o Caio agora é tipo o Charles do Bronx aceitando o Matheus Ganrou ou o Rafael Piseve. Temos que ver o outro lado também. A minha esperança, quando fiz a sugestão, foi que batesse a coceira no Easy. O gosto amargo da derrota, que não é comum para ele, incomodasse e ele acelerasse o retorno em busca de redenção. E parece que isso já aconteceu, porque o Eugene Berman, seu treinador principal, garantiu em entrevista ao canal Combate TV, que o Kickboxer volta antes do final do ano. Opa, vocês sabem me dizer qual é o peso médio do UFC mais bem ranqueado disponível para lutar até o final do ano? Acertou quem disse Caio Borralho. Nasurdini Mavov, Brandon Allen, Robert Whittaker, Hanset, Sean Strickland, está todo mundo comprometido. No top 10, fora o Caio, só tem figurinha repetida para o Adesanya. Todo mundo vindo de derrota, inclusive. Marvin Vettori, Paulo Borrachinha e Gerald Cannonier. Se o cara tem a ambição de ser campeão competindo mais alto nível, que é o caso dele, só tem um top 5 vindo de 7 vitórias seguidas, o Caio. E mesmo sendo risco alto, não sei se é baixa recompensa, porque a vitória sobre o Caio bota Israel de volta na corrida. Fato. Com o nome que tem, é Tyrell Eliminator para ele. Depois basta esperar sentado o timing certo. Só que isso é olhando para o ranking dos médios. E tem outro nome no páreo que supera o Caio, tanto comercial quanto esportivamente, que é o do Tcheco Iri Prohaska, ex-campeão meio pesado. Aí tem duas questões. Ele vai mesmo descer para 84 quilos? Porque por mais que esteja dando mais sinal do que semáforo, ainda não assinou nada. E dois. Ele e Adesanya se enfrentam porque os caras têm o mesmo empresário e são amiguinhos. Iri disse que só decidiu descer porque Adesanya perdeu. Ele quer ir atrás do duplécio. Então se era para evitar o cara, por que ele vai descer e se credenciar contra o cara? Esses são os empecilhos. Porque se o Iri descer mesmo e a proposta do UFC for boa, os caras não recusarem, essa é a luta a ser feita. Dez entre dez fãs querem. Agora, se eles preferirem não se enfrentar, é muito simples. O Borralho vai ficar com um dos dois porque não tem outra opção até o final do ano. E como ambos são ex-campeões do mundo, isso significa que o Borralho fará um Tyro Eliminator na próxima rodada. Porque tanto o Iri quanto o Iri recredenciam ao título. Excelente notícia para o brasileiro que, dada a circunstância, podia acabar se lascando, tendo que olhar para trás para o Marvin Vettori da vida para não ficar muito tempo inativo. Um bom indício do que vem por aí, inclusive, foi dado pelo próprio Caio no podcast do canal MMA Hoje. Abre aspas. O próprio Hunter falou com a gente que vai me arrumar uma luta divertida. Ele disse fun fight. E aí depois eu vou para o cinturão. A gente está calculando que pode ser o Israel Adesanya ou o próprio Iri Prorrasca vindo para o peso médio. Seriam as duas lutas divertidas. Opa, se Hunter Campbell, o número 2 do Dana White, o cara que comanda os bastidores, já deu essa deixa, a situação está encaminhada. De novo, luta divertida que leva a disputa ao título só pode ser um desses dois. A não ser que já exista alguma informação negativa sobre a saúde de Hansa Kimaevi que acabe levando Caio para Abu Dhabi encontrar o Itaker. De todo modo, seria outro ex-campeão do mundo que vale a tarot shot. Mas ainda estamos em agosto. Não é possível que o Lobo já esteja pifando. Beleza, já estabelecemos que o cenário é extremamente promissor, favorável para o nerd. Mas o que eu acho que vai ser? Iri ou Adesanya? Antes de mais nada, o Caio tinha dito que ia tirar umas férias, viajar com a família, mas não sei se é bom ficar muito tempo fora, não. Porque está com cara de que a luta mais importante da vida vai pingar num dos dois últimos pay-per-views de 2024. Provavelmente esse UFC 310 de dezembro. E Dana White já deu a senha para o bicho ficar ligado na coletiva de imprensa ontem do Contender Series, abre aspas. Estou feliz pelo Caio. Essas oportunidades você aproveita e é isso que acontece. Mas respondendo a pergunta, só um deles com certeza bate 84 quilos. E só um deles já garantiu publicamente que volta em 2024. Então se estivermos falando de probabilidade, tanto para um lado quanto para o outro, Borralho e Adesanya podem dançar. É por isso que sou chato. Se o desafio pós-luta sábado tivesse sido no alvo, de repente quebrava qualquer objeção que Adesanya ainda tem. Agora, sem oba-oba, vamos cair na real aqui. Adesanya até vende três derrotas em quatro lutas, mas está muito longe de ser cachorro morto. Se desacelerou, foi muito pouco. E a luta ruim para qualquer um. Direto e reto, não acho que Caio seria favorito. Mas, com a estratégia certinha, equilibrando minimamente em pé e descolando algumas quedas, é possível. E por mais difícil que seja, é inegável que esse é o melhor momento possível para bater o Adesanya nos últimos anos. Porque ele está um pouco mais velho, com quilometragem alta, de repente, quais derrotas trazem dúvidas. Enquanto o Caio está cheio de certeza, vende sete vitórias só dentro do UFC. Tem mais, a Fighting Nerd já provou de novo e de novo que consegue formular planos inteligentes e eficientes. E aí, a pergunta que eu deixo para você é será que o Caio hoje já tem bala na agulha para vencer Israel ou Adesanya? Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessa possibilidade? Caio versus Adesanya. Concordam comigo que a situação está caminhando para essa direção? Ou não? Acham que vai dar Caio versus Giri? Caio vai acabar substituindo o Hansen? Qual é o cenário mais provável para você? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Se você for membro do canal 7 e meia, esteja amanhã nessa quinta-feira à noite comigo aqui no YouTube. Se você não for membro, considere se juntar a nós e não perca a última resenha, a resenha de ontem, em que eu falo sobre o campeão meio-médio Belal Mohamed. Não é que eu virei fã do Belal e eu acho que você tem que abraçar o Belal, o novo Alex Poitain? Por quê? Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.